Hoje eu trago a oportunidade de você ter sua loja própria no melhor ponto do Brás, Galeria Pavão, bem aqui no centrinho do Lago da Concórdia, box, a partir de 500 reais mensais, essa é para você correr e aproveitar essa oportunidade. Nós estamos aqui bem ao ladinho do metrô, faça o acesso, muvuco o dia inteiro, passa muita gente aqui e os box ficam bem aqui em cima, faça o acesso e dá para você ver daqui, os box aqui em cima. A partir de 500 reais, vem, vem, vem que eu vou te mostrar, vem. É grande gente, a partir de 500 reais, faça a locação, pago hoje, você já começa amanhã, muita muvuca, fácil acesso e uma ótima estrutura. A partir de 500 reais, vem, tudo limpinho, muito organizado, até o metrô aqui do ladinho, na boca do metrô, não tem como você não vender, o metrô fica bem aqui, nessa direção aqui embaixo dessas obras aqui já fica o metrô. Faça a locação, não precisa de fiador, outra parte porque temos elevadores e se você sonha ter sua loja própria no Melhor Porto do Brás, chegou a oportunidade. O preço está maravilhoso demais.